Pela em branco, eu quero desenhar Algo importante por onde começar Se está difícil, não vou desistir Com lápis colorido, ele vai surgir Olha que legal, pessoal Agora nós estamos na aula do líder em mim Hábito 1 Isso mesmo, tia Lari, vamos brincar? Vamos, no quê, tia? Qual brincadeira você gosta? Tem alguma sua preferida? Eu gosto de várias amarelinhas, corda boa Também gosto Boa? Vamos brincar? Tia, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência Por quê? Porque eu tenho um pouquinho de dificuldade na hora de pegar a bola Ai, não tem problema, você vai conseguir Vamos tentar? Vamos Então vamos lá, hein? Ai, tia, consegui, vai de novo Não tem problema, vamos de novo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, não estou conseguindo Ai, eu acho que eu não quero mais brincar dessa brincadeira Mas por quê? Não vamos desistir, não Ai, eu não quero mais Ai, eu não quero mais Já sei, olha Nós vamos trabalhar hoje o Hábito 1 Você lembra como que é o Hábito 1, tia Mário? Sim Como é? Seja proativo Muito bem Então vamos estudar essa lição? Vamos lá, pessoal? Peguem a apostila de vocês na página 22, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura e vamos ajudar a tia Mari Não é? Então acho que eu não vou desistir, não Isso mesmo, não mesmo Tia Mari Vamos participar comigo aqui da atividade que eu tenho certeza que na hora que nós terminarmos essa atividade você será outra Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá, seja proativo, linguagem proativa Quer ler um pouquinho aí, tia Mari? Vamos lá As palavras que você usa podem ser proativas Vamos ver os dois exemplos da linguagem proativa Olha só Tem uma menina andando de bicicleta Todo mundo aqui nasce já sabendo andar de bicicleta, tia Mari? Não E vocês aí sabem andar de bicicleta? Mas olha só o que está escrito aqui Eu posso fazer isto Então, independente se foi a primeira vez ou não Ela disse assim Eu quero andar de bicicleta e eu vou conseguir, eu não vou desistir Então olha o que ela falou Eu posso fazer isto, não é? Linguagem proativa Isso mesmo Ótimo E o segundo? O que será? O que esse menininho está fazendo, tia Mari? Ele está tentando amarrar os cadarços do tênis É fácil isso, tia Mari? Ai, não é fácil A gente não nasce sabendo Não mesmo A gente tem que aprender A mesma coisa de andar, né? Tudo na vida nós temos que aprender Nós não podemos desistir Então, olha só o que ele está falando aí nesse balãozinho Eu continuarei tentando Então, ele está com um pouco de dificuldade Mas, ele está desistindo? Não Ele vai continuar tentando Eu continuarei tentando Isso é uma linguagem proativa Muito bem, ó Líderes usam linguagem proativa Eu sou responsável Eu estou no comando Isso mesmo Vamos para as atividades agora, pessoal Olha lá Linguagem proativa é igual estar no comando E linguagem reativa Não estar no comando Vamos ver alguns exemplos, tia Mari? Vamos lá Ouça, professor, lendo cada história Acompanhe as imagens E depois assinarem Está no comando Ou não estar no comando Vamos lá Samanta Joga o lixo dela na lixeira Ela diz Eu jogarei o meu lixo na lixeira Para contribuir com a limpeza da escola Samanta Está no comando Ou não está no comando O que você acha? Com certeza A Samanta está no comando Isso mesmo Vamos para o outro Olha lá Pedro tropeçou Enquanto tentava fazer uma jogada no futebol Ele diz Eu vou me esforçar Para conseguir fazer esta jogada Pedro Está no comando Ou não está no comando? O Pedro com certeza está no comando Acho que eu vou me inspirar no Pedro Bom dia Muito bem, tia Mari E vamos lá O terceiro agora O estojo de Elizabeth Não estava em sua mochila Elizabeth diz Minha mãe se esqueceu de colocar meu estojo na mochila Elizabeth Está no comando? Ou não está no comando? Ah, Elizabeth Olha Não está no comando Porque quem tem que organizar e tomar conta do seu material? É a mamãe? Não Não É a Elizabeth A aluna que tem que estar sempre de olho no material Certo? Isso mesmo E agora, tia Mari? Agora Eu acho que eu quero tentar mais uma vez Isso mesmo, tia Mari Então, olha lá Antes dessa atividade A tia Mari usou a linguagem reativa Ela não estava no comando, não é tia Mari? Foi legal E agora, tia Mari Agora eu vou tentar e eu vou conseguir Então, a tia Mari está no comando Vamos lá, tia Mari Uhul Isso, tia Mari Vamos lá, tia Mari Vamos lá, tia Mari Vamos lá, tia Mari Parabéns Parabéns Parabéns